Gabarito das provas do Enem já estão disponíveis na internet. Atenção, notas individuais serão divulgadas em janeiro de 2016. Veja também, Projeto Rural Sustentável vai oferecer recursos e qualificação técnica para produtores rurais de 70 municípios. Meta é reduzir o desmatamento e a emissão de gases poluentes. A ONU vai levar a experiência brasileira com programas de fortalecimento da agricultura familiar para outros países da América Latina e Caribe. E ainda nessa edição. Em entrevista exclusiva para a TVNBR, ministro Ricardo Berzoini reforça compromissos com os movimentos sociais. Permitir que os movimentos sociais tenham espaço de interlocução com o Palácio do Planalto e ao mesmo tempo nós tenhamos as informações disponíveis e a boa vontade da gente. equipe para construir esse diálogo de maneira consequente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O gabarito das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já estão disponíveis na internet. Já as notas individuais devem ser divulgadas em janeiro do próximo ano. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep. O Enem, em 2015, teve quase 6 milhões de participantes. O percentual de faltas nessa edição foi de quase 25,5%, o menor da série histórica do exame. A medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego foi aprovada pelo Senado Federal. O programa criado pelo governo quer evitar demissões em empresas em dificuldades financeiras. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Carandina, uma boa noite para você. Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Até agora, 14 empresas já aderiram ao programa, com um total de mais de 23 mil trabalhadores. Antes de ir para o Senado, a proposta passou pela Câmara e os deputados fizeram alterações no projeto original enviado pelo governo. O prazo limite de adesão das empresas passou de 31 de dezembro deste ano para 31 de dezembro do ano que vem e o tempo total que a empresa pode permanecer no programa passa de 12 para 24 meses. O programa é temporário e vai terminar no dia 31 de dezembro de 2017. Para o governo, a medida vai preservar empregos e reduzir custos das empresas com indenizações trabalhistas e também com treinamento e contratação de profissionais quando o país voltar a crescer. Aline. Tá ok, Carandina. Ao vivo com as informações. Obrigada, Carandina. Entenda como funciona o programa de proteção ao emprego. O programa de proteção ao emprego, ou PPE, permite que empresas que estão com dificuldades financeiras reduzam a jornada de trabalho dos empregados em até 30%. Metade da perda salarial provocada pela redução é coberta pelo governo federal por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Por exemplo, quem recebe um salário de R$ 2.500 e tem a jornada reduzida em 30%, passa a receber R$ 2.125, sendo que R$ 375 seriam pagos pelo governo e o restante pela empresa. E hoje a entrevista é exclusiva ao nosso repórter Paulo Lassalvi, ao ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, defendeu a volta da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, CPMF, para equilibrar as contas públicas. Impostos são sempre antipáticos. A população, os empresários, os trabalhadores, evidentemente não querem pagar mais impostos. E nós temos que muitas vezes ter que convencer a população de que o conjunto de serviços que estados, municípios e a União oferecem tem que ser financiado de alguma forma. Especialmente saúde, previdência, assistência social, que são três grandes sistemas no Brasil, que estão entre os maiores do mundo e que beneficiam milhões de pessoas. Se nós não tivermos as fontes de financiamento, esses setores terão dificuldade para prestar os serviços. E o governo terá dificuldade para fechar seu orçamento. Ao dialogar com prefeitos e governadores, deputados e senadores, nós procuramos demonstrar principalmente que esse é um desafio do conjunto da sociedade, não apenas do governo federal. Nós queremos contribuir com as finanças de estados e municípios através de uma CPMF que seja repartida entre os três níveis da federação. E ao mesmo tempo queremos que o Congresso Nacional tenha toda a capacidade de discutir com profundidade que essa é uma medida temporária para, junto com outras reformas estruturais, criar as condições para o Brasil ter uma economia saudável. O ministro Ricardo Berzoini também falou sobre a importância do governo manter um diálogo com os movimentos sociais, uma das funções da Secretaria chefiada por ele. Nós iniciamos agora os diálogos, é um processo incipiente ainda, mas eu venho do movimento sindical e sempre tive relação como parlamentar com os movimentos sociais de luta pela terra, pela moradia, saúde, educação, juventude, idosos e tantos outros movimentos importantes, mulheres, negros. Então eu acredito que nós temos condição com a nossa equipe de fazer uma interlocução também franca e sincera, ou seja, permitir que os movimentos sociais tenham espaço de interlocução com o Palácio do Planalto e ao mesmo tempo nós tenhamos as informações disponíveis e a boa vontade da equipe para construir esse diálogo de maneira consequente. O ministro da Secretaria de Governo também falou sobre a tentativa da oposição de impedir o mandato da presidenta Dilma Rousseff. O impedimento, chamado impeachment, é uma cláusula prevista da Constituição. Então ele não é por si só antidemocrático. Mas da maneira como está sendo tratado isso hoje no Brasil, me parece que beira uma aventura golpista. Por quê? Porque não há a identificação de um fato para se buscar o impeachment. O que há é o desejo da oposição, de setores da oposição, de promover a mudança no governo, tendo perdido a eleição recentemente e criam toda sorte de lações para tentar justificar um frágil pedido de impeachment para a presidenta Dilma Rousseff. Nós, evidentemente, não aceitamos isso. Nós acreditamos que a melhor forma de combater isso é demonstrando que a presidenta Dilma é uma pessoa honesta, íntegra, comprometida com o futuro do país e que tem um mandato legítimo conferido pelas urnas. E que vai governar levando em consideração a opinião da oposição, mas lembrando principalmente que foi eleita pela maioria dos eleitores que sufragaram o nome dela na eleição presidencial. A presidenta Dilma Rousseff emitiu o comunicado hoje em homenagem ao Dia do Servidor Público e agradeceu aos trabalhadores pelos serviços prestados aos cidadãos brasileiros. Dilma Rousseff disse que, como servidora pública, ela tem orgulho desse grupo. Para a presidenta, os servidores colaboram na construção de uma nação mais justa e desenvolvida. O exemplo do Brasil no fortalecimento da agricultura familiar está sendo discutido aqui em Brasília com representantes de 14 países. Realizado pela Organização das Nações Unidas, o evento vai levar a experiência brasileira para outros países da América Latina e Caribe. A agricultura familiar mantém cerca de 12 milhões de pessoas economicamente ativas no campo, produzindo, gerando renda, interiorizando o desenvolvimento e alimentando os brasileiros. Para apoiar esse pequeno produtor, o governo federal conta com diversos mecanismos. Entre eles, está o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra os produtos de agricultores familiares. Tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina que 30% dos recursos para a compra da alimentação das escolas sejam usados para adquirir produtos do agricultor familiar. Um outro mecanismo é o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia projetos individuais ou coletivos com as mais baixas taxas de juros entre as linhas disponíveis para o campo. Em 20 anos, o PRONAF atendeu mais de 2 milhões e 600 mil unidades familiares. A experiência brasileira no desenvolvimento da agricultura familiar é um dos temas de um encontro aqui em Brasília, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e que reúne representantes de 14 países da América Latina e Caribe. A ideia é trocar experiências e criar uma rede de cooperação entre esses países. Esse sistema solidário do Estado para justamente fortalecer a agricultura familiar e, de um outro lado, poder fazer que os grupos vulneráveis possam ter acesso aos alimentos, tem sido chave no processo para que o Brasil tenha saído do mapa da fome em 2014. Com um aporte de cerca de um milhão e meio de reais, a FAO quer promover a troca de informações e ajudar a concretizar e fortalecer os sistemas públicos de comercialização e abastecimento de alimentos na América Latina e Caribe. A ideia é bem simples, é integrar sistemas, a ideia é transferir muita informação, experiências, conhecimento, como que funciona em cada um dos países, quais que são as prioridades, quais que são os serviços que eles fornecem para os produtores. Durante o encontro, foi criada uma rede de centrais de abastecimento, envolvendo oito países, com o objetivo de trocar experiências e, futuramente, fazer o intercâmbio comercial entre as centrais. Com certeza, nós teremos uma oportunidade de levar ao agricultor uma oportunidade melhor para ele fazer a sua comercialização. Recuperar o potencial produtivo de áreas agrícolas e reduzir o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa. Esta é a ideia do Projeto Rural Sustentável lançado hoje. O programa vai oferecer recursos e qualificação técnica a pequenos e médios produtores rurais de 70 municípios brasileiros. Por meio do Projeto Rural Sustentável, pequenos e médios produtores vão ter acesso a recursos financeiros não reembolsáveis e apoio técnico com foco no desenvolvimento sustentável. São 39 milhões de dólares destinados a produtores e agentes de assistência técnica. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, aponta os benefícios criados pela nova iniciativa. Praticando as boas práticas, o produtor também tem retorno econômico e financeiro, porque ele vai ter terras mais fertilizadas e, portanto, mais produtivas. Se antes a sua terrinha cabia duas vacas, poderá caber seis vacas por hectare. Ele vai poder tirar mais milho do mesmo território e, ao mesmo tempo, vai compreendendo que essa convivência saudável é possível. A parceria foi criada com a meta de pagamento por resultado alcançado. Acompanhado por um agente de assistência técnica qualificado pelo Projeto Rural Sustentável, o produtor só recebe o benefício se tiver implantado tecnologias de baixo carbono. Áreas rurais localizadas na Mata Atlântica e na Amazônia foram os dois biomas contemplados pelo projeto. No total, 70 municípios em sete estados vão receber os recursos. Tudo é através de editais. Então, aqueles da assistência técnica, o Sistema S, as entidades públicas estaduais, municipais, que queiram participar desse programa poderão aderir aos editais e entrarem naturalmente. A partir de agora, nós já lançaremos os editais. Para saber quais cidades serão beneficiadas e como o produtor pode se cadastrar para participar do programa, é só acessar o site www.ruralsustentável.org. O governo considera inconstitucional proposta de emenda à Constituição que retira do Poder Executivo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas. A proposta foi aprovada nesta terça-feira em comissão na Câmara dos Deputados. Nós vamos voltar a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais detalhes sobre o assunto. Ricardo? Bem, Aline, pela proposta, a palavra final sobre demarcações de terras indígenas passaria a ser do Congresso Nacional e não mais do governo federal, como ocorre hoje. O texto também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, divulgou hoje uma nota criticando a proposta. A nota diz que essa transferência significa que a definição sobre terras onde os indígenas poderão exercer o seu direito à permanência física e cultural está sujeita a maiorias políticas de ocasião e que sabe-se hoje que esta maioria representa interesses pessoais e financeiros e atua para que não seja demarcada nenhuma terra indígena. O presidente da FUNAI, que está no Amapá para participar da etapa regional da primeira Conferência Nacional de Política Indígena, conversou por telefone com a equipe da NBR e também criticou a proposta. Foi uma decisão ontem que não ajuda na construção e na definição de uma política pública mais consistente, forte para os povos indígenas. Uma decisão que nos preocupa e evidentemente que nós não concordamos desde o início com esta PEC é uma PEC que provoca retrocessos no histórico de avanços da relação dos povos indígenas com o Estado brasileiro. Então, trazer uma decisão técnica, uma decisão que requer estudos, uma decisão que requer cuidados, olhares históricos, antropológicos para dentro do Congresso, não é um ambiente correto. O parlamento é para fiscalizar. É essa a fundamentação do parlamento do Brasil do ponto de vista constitucional. É fiscalizar e elaborar leis. Bem, a aprovação definitiva desta proposta de emenda à Constituição ainda depende de votação em dois turnos nos plenários da Câmara e do Senado com quórum qualificado, que significa que são necessários 308 votos dos 513 deputados e também o voto de 49 dos 81 senadores. Aline. Ok, Grandina. Muito obrigada. E o assunto sobre a demarcação de terras repercutiu também em Palmas, no Tocantins, onde acontecem os Jogos Mundiais Indígenas. A repórter Sumay Avilela tem mais informações. Sumay, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Aqui em Palmas, a repercussão sobre a proposta de emenda constitucional está grande. Indígenas participantes dos Jogos Mundiais escreveram nos corpos, em cartazes, até no chão de vários espaços aqui da vila, mensagens contrárias à aprovação em comissão da Câmara dos Deputados de medida que fala sobre a demarcação de terras indígenas. E aqui na Arena também estão ocorrendo várias manifestações contrárias à proposta. Bom, mas vamos falar agora dos Jogos Mundiais. Aqui você já deve ter percebido, se você está acompanhando a cobertura da mídia, já deve ter percebido uma coisa que salta ao primeiro olhar, a variedade dos povos culturais do Brasil e do mundo. A gente conversou aqui com vários indígenas que contaram que eles próprios estão surpresos com a quantidade de pinturas, de manifestações culturais, sabe, de línguas. E, além disso, a gente tem como ver essa variedade toda por meio do esporte. É que, além das modalidades padronizadas em que todas as etnias participam, existem também jogos diferentes que você só vê por aqui. Haja pontaria para acertar uma pequena bola em cima de um tronco a dezenas de metros de distância. E com uma zarabatana, longas enormes, que são sopradas para que um dardo fininho voe em direção ao alvo. A técnica e o talento são do povo Matiz, etnia isolada da Amazônia brasileira. A demonstração foi narrada e animada por eles e para eles, na própria língua nativa. Aqui nos Jogos, os Matiz usam as zarabatanas para o esporte, mas na terra deles é também uma questão de sobrevivência. A gente usa veneno, matar macacos, bichos... Todos os dias, nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, uma modalidade típica de uma etnia é apresentada ao público. A mais famosa delas, a mais popular, é a Corrida Contora, já que muitas etnias brasileiras praticam o esporte. Hoje é a vez do povo Gavião do Pará correr a Arena Verde com um baita peso. E se essa corrida é de resistência, a do povo Canela do Maranhão é de agilidade. O acrôre é usado para testar a velocidade dos jovens. A corrida é de revezamento de bastão, que é sagrado para a etnia. Dois grupos competem para ver quem chega primeiro, os aracateje e os kikateje. É o que ensina o Severio, representante da etnia, que também está aprendendo com as outras culturas. A nossa tradição é muito diferente e, além do mais, que a gente não tem como entender a fala, a língua, das outras etnias que estão juntos aqui nesses eventos, até por hoje. É por isso que a gente não tem como explicar, mas de ver a movimentação, de apresentação, a gente está com a maior felicidade de rever esse evento. Aprendendo fora e dentro de campo. Em algumas modalidades, os outros indígenas são convidados a participar do esporte, como no futebol de cabeça dos Pareci, etnia do Mato Grosso. Representantes dos povos tradicionais da Etiópia e até da Finlândia toparam entrar na improvisação. É que o jogo precisa ser em um chão duro, para que a bola feita artesanalmente de látex possa quicar. Mas mesmo com as limitações da areia, o pessoal se esforçou para fazer bonito. E ainda vem por aí os esportes aquáticos nos Jogos Mundiais Indígenas, que é a natação e a canoagem e também a corrida de fundo, que é uma corrida de maior distância. E, pelo visto também, muitas manifestações contrárias à proposta de emenda constitucional sobre a demarcação de terras indígenas. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Tá certo, Sumaia Vilela ao vivo, direto de Palmas, tocante em direto dos Jogos Mundiais Indígenas. Depois de pegar a estrada e dirigir durante horas, o descanso é necessário. Este é um dos itens da Lei dos Caminhoneiros de março deste ano. Vem de Santa Catarina o projeto piloto para a criação desses pontos. Por enquanto, é só uma maquete. A previsão é que o projeto do primeiro ponto de parada para caminhoneiros no país vire realidade no primeiro semestre do ano que vem, na BR-116, em Santa Catarina. A empresa que administra a rodovia prevê investir até 20 milhões de reais na obra. Nós estamos agora tirando as licenças ambientais. Assim que elas ficarem prontas, as obras vão ser iniciadas. O ponto de parada para os caminhoneiros é um dos artigos da Lei dos Caminhoneiros, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff neste ano. Vão ser nestes locais que os caminhoneiros poderão parar para fazer uma refeição ou dormir. Segundo a legislação, a cada 24 horas, 11 são asseguradas para descanso. E os caminhoneiros só poderão rodar de forma contínua por 5 horas e meia. A lei ainda determina uma jornada de trabalho de 8 horas, podendo ser prorrogada em mais 4 horas, em caso de acordo coletivo. Para a Confederação Nacional do Transporte, a vida do caminhoneiro muda com o ponto de parada. Agora, a dignidade ao motorista que está na estrada, o objetivo é a preservação e estimular que ele também tenha qualidade de vida. Para a instalação de pontos de parada, é necessária a manifestação de interesse de um posto de gasolina, por exemplo, e depois o reconhecimento do local como adequado. Em rodovias que não são concedidas, equipes do Ministério do Trabalho vão vistoriar para ver se as condições de segurança e as instalações sanitárias são adequadas. Nas concedidas, a responsabilidade será da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os pontos de parada e descanso, na verdade, eles são um negócio, onde vai haver uma concorrência entre empresários. Então, o Ministério vê com a melhor condição, melhor situação, esse projeto que a NTT leva a efeito. Para este caminhoneiro, que faz a rota Centro-Oeste-Nordeste há mais de 30 anos vendendo temperos, os pontos de parada são necessários. O que falta mesmo é esse ponto de apoio da gente parar, descansar, entendeu? Não tem lugar, tem posto que você para e já manda você ir embora, sair dali. Se você não abastecer, você tem que sair do posto. Junto com a lei, o governo federal também fez acordo no começo do ano para encerrar a paralisação da categoria. Foi acertada a não cobrança de multas dos últimos dois anos, a prorrogação das dívidas dos caminhoneiros até 2016, a criação de uma tabela de preços para fretes e a isenção de pagamento para eixo suspenso de caminhão vazio em praças de pedágio. Nos próximos 90 dias, as empresas que administram as rodovias vão apresentar as propostas para colocar em prática a medida. Segundo o Ministério dos Transportes, os pontos acertados com os caminhoneiros estão sendo colocados em prática pelo governo federal. E-Social. O prazo para cadastramento dos empregadores e trabalhadores domésticos admitidos até setembro deste ano termina no próximo dia 31. Já para os funcionários admitidos a partir de outubro, o cadastro deve ser feito até um dia antes do início do trabalho. De acordo com o balanço divulgado hoje pelo governo, mais de 700 mil empregadores e 600 mil empregados já estão cadastrados. Mais informações no site. E vamos de volta com o repórter Ricardo Carandina. Também está em discussão na Câmara mudanças que acabam com a lei do desarmamento. Bom, Carandina, como é que está essa discussão? Bem, Aline, ontem à noite os deputados aprovaram um texto com uma série de medidas, uma série de mudanças que tornam mais fácil a comercialização e o porte de armas no Brasil. Por exemplo, hoje para ter uma arma o cidadão precisa ter no mínimo 25 anos de idade. Pela proposta dos deputados, vai ser possível comprar uma arma já a partir dos 21 anos de idade. Além disso, deputados e senadores também vão poder andar armados e até pessoas que já cometeram crime ou que respondem por crime violento, que já estiveram presas ou respondem por crime violento, também vão poder ter um revólver. O secretário especial de direitos humanos, Rogério Sotili, explicou que o desarmamento está contribuindo para reduzir o número de mortes violentas no país. Nós temos que restringir, sim, o porte de arma para dificultar cada vez mais o acesso de arma, seja para quem for, para o bandido, para o não bandido, pela pessoa que pensa que vai se defender. Quantas vidas foram tomadas por pessoas que, numa facilidade de acesso à arma, puxou um gatilho quando aquela pessoa sequer estava pensando em qualquer gesto de maldade. E quantas pessoas que comprometeram suas vidas para o resto da vida porque também tiraram a vida de uma pessoa. Então, e os números são a prova cabal disso, né, 160 mil pessoas foram poupadas, suas vidas foram poupadas em 10 anos. Queremos falar em números? Vamos falar em número. 160 mil pessoas estão vivas hoje porque foi proporcionada o desarmamento através do Estatuto de Desarmamento. Os críticos do projeto afirmam que com mais armas em circulação vai, provavelmente, o número de mortes violentas no Brasil tende a aumentar e que as principais vítimas podem ser justamente as populações mais vulneráveis. É absolutamente um cenário previsível o aumento da violência, o aumento da violência letal e especialmente o aumento da violência letal contra populações jovens, negras, adolescentes, moradores de periferia e, muitas vezes, também, na violência doméstica. Agora, Carandina, e a tramitação desse projeto no Congresso Nacional, como está? Bem, Aline, na próxima semana o projeto precisa ser votado numa comissão especial da Câmara dos Deputados, depois segue para a votação em plenário. É bom lembrar que o Estatuto do Desarmamento, criado em 2003, restringiu, tornou bastante mais severos os critérios para aquisição, para registro, porte e posse de armas. E, no período de 2011 até 2015, portanto, até agora, 118 mil armas foram devolvidas pela população. Aline. Bom, está certo, então. Ricardo Carandina, com informações ao vivo. Muito obrigada pela sua participação. Um estudo divulgado hoje do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, traça o perfil dos cargos na Administração Pública Federal nos últimos 10 anos. Dos 23 mil cargos comissionados, 80% são de carreira. O percentual de pessoal fora do serviço público, com cargo de direção e assessoramento superior, o chamado DAS, caiu de 44% em 1999, em uma década. Eu acho que a gente pode afirmar, olhando para o universo desses 23 mil cargos, que os critérios políticos não são os critérios dominantes na definição desses nomes. Mas os critérios políticos vão se tornando mais relevantes quando vai subindo o nível e a hierarquia das posições. Ainda assim, olhando nos níveis mais altos, onde o poder político-administrativo é maior nesses cargos, você tem majoritariamente ocupado por servidores federais, na maior parte das carreiras dos órgãos. E um outro dado que complementa essa ideia inadequada de completa politização do serviço público é que, entre todos esses nomeados para cargos DAS, apenas 13% tem vinculação partidária. Então, 87% não tem vinculação partidária. E a partir de janeiro de 2016, os beneficiários de planos de saúde terão direito a mais 21 procedimentos. Entre eles, um medicamento oral para tratamento de câncer em casa e ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. E também incluiu o teste rápido para dengue. A nova lista começa a valer a partir de janeiro de 2016. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.